Saudações internet, seja bem-vindo ao meu canal, sinta-se à vontade. E neste vídeo aqui eu vou fazer um review sobre esta micro-retífica aqui, vamos testar ela e vou falar um pouco sobre micro-retíficas em geral. Então vamos lá pessoal, essa daqui é a micro-retífica e esses daqui são os acessórios que veio com ela. Eu comprei alguns depois que eu comprei ela, mas a maioria aqui são os acessórios originais. Esse daqui é o disco de corte, ele serve pra você cortar o que você quiser. E dentro desse potinho tem mais desses discos, ele vai preso na ponta ali. E eu tenho mais ou menos uns 5 aqui, deve ter vindo uns 20 e eles quebram com muita facilidade. Tem que tomar cuidado quando usa eles, porque eles são muito frágeis. Dentro desse outro potinho aqui tem algumas lixas, é só uma lixa cortada em círculo com um furo no meio. Você também prende na ponta da mesma peça ali, dessa daqui. E sinceramente, eles não são muito úteis não. Serve só pra você dar uma pequena lixadinha em alguma coisa que você queira. E esses tubinhos aqui, esse acessório aqui serve para você lixar. Esse daqui eu comprei posteriormente, porque o que veio junto com ela, esses daqui ó, que são maiorzinhos, foi o que veio junto com ela. E infelizmente, essa parte de metal que segurava eles, ela quebrou. E quebrou tipo assim, nos primeiros dias. Não foi, nem usei tanto. Esses feltros, são feltros. Eles servem pra você polir. Eu já usei várias vezes aqui no canal para polir. Ou não, o vídeo ainda não foi pior. Mas, eles servem pra hora polir. E essa daqui é uma pedra pra você limpar aquelas outras, essas pedrinhas aqui ó. Essas pedrinhas que servem principalmente para... Veja que essa pedra aqui dentro da ponta, ela tá bem suja, um pouco desgastada, tá com plástico colado. Ela não serve pra plástico, serve principalmente para metais. Mas, eu uso pra plástico de teimoso. Eu vou ligar ela aqui. E vamos passar essa pedrinha aqui, nela. Veja que agora ela ficou bem mais limpinha. Ela não ficou perfeita, que eu ainda não passei tanto. Se eu passasse mais, ela ia ficar perfeitinha. Então, ela serve pra isso, pra limpar essas outras pedrinhas. E essas aqui, são as peças diamantadas. Tem mais aí dentro da caixinha. Mas, elas servem até para furar vidro. Então, essas daqui são as pecinhas mais caras que você vai encontrar para comprar. Vou dar uma procurada aqui pra achar as outras. Elas estão jogadas aqui dentro. E, elas como eu disse, servem para furar até vidro. Elas furam cerâmica. E veio algumas brocas também. Essa daqui é a ferramenta que você usa para furar. E veio só umas duas com ela. E depois eu tinha mais aqui em casa, acabei jogando aqui dentro. Tem algumas brocas jogadas aqui dentro. E, basicamente serve para furar. É isso. Veio essa pecinha aqui, que era uma escovinha de aço. E, sinceramente, eu usei umas duas vezes e as cerdas dela foram embora. Então, pra mim, não serviu de muita coisa. Acho que ela não tinha tanta qualidade. E essas outras aqui, elas são tipo uma escova de dente, as cerdas dela. E, sinceramente, eu nunca usei. Eu acho que elas são meio inúteis. Porque, bom, eu nunca usei. Pessoal, vocês devem estar olhando para essa caixinha e falando, nossa, que bagunça. Deve ser até difícil achar alguma coisa aí. Bom, ela veio com um plástico que você encaixava todas as pecinhas. Só que era muito difícil você encaixar. E, quando você encaixava, você virava a caixinha. Tudo bagunçava. Então, eu deixei assim mesmo. E, pessoal, veio junto também isso daqui, que era muito útil. Só que, com um ano de uso, mais ou menos, eu usei bastante. E ele quebrou. Você pode ver que tá tudo arrebentado. E ele é um cabo extensor. Ele ia na ponta da micro-retífica. E a outra ponta que você colocava a pecinha. E você usava como se fosse uma caneta. E essa ferramenta deixava a micro-retífica muito mais prática, leve. Ágil pra você usar. Sinceramente, era muito boa. Mas, infelizmente, ela quebrou. Mas, dá pra comprar uma outra separada. Ele durou cerca de um ano. Então, eu acho que já deu o que tinha que dar. Mas, infelizmente, agora não serve mais pra nada. Tem esse acessório aqui, que é uma pedrinha na ponta. Serve muito bem para metais. Algumas pessoas usam pra lixar a unha. Talvez seja um exagero. Ou não, dependendo da unha. Ela não funciona muito bem para plástico e madeira. Eu mostrei todas as ferramentas. Só o que falta agora é a chavinha. Que serve pra você abrir o mandril aqui da micro-retífica. Essa daqui é a chavinha. Tem esse botão aqui. Você aperta. Quando você aperta, você trava o mandril dela aqui. E aí, você pode abrir ela com a chavinha. E aí, você pode retirar a pecinha que tá aqui na ponta. E você pode colocar a que você quiser. Pessoal, eu já ia me esquecendo. Mas, tem as pinças delas. Que são essas pecinhas de metais aqui. E pra que que essas pinças servem? Elas são as responsáveis por segurar os acessórios na ponta da micro-retífica. Ela vai... Os acessórios vão dentro dela. E quando você aperta aqui o mandril. Ela aqui aperta a peça e segura. Veja que já tinha uma aqui dentro. E tem várias porque são peças de vários diâmetros. Então, tem que ter pinças de vários diâmetros. Algumas pessoas dizem que essa micro-retífica que eu tenho aqui. Ela é difícil a troca dos acessórios. Ela não é tão rápida. E, realmente, ela não é tão rápida. Mas, ela também não demora tanto. Você tem que escolher a pinça. Ver qual que é a certinha. Colocar na ponta. E aí, você coloca a peça aqui que aperta a pinça. Que é tipo o mandrilzinho dela. E aí, você coloca a peça. E depois, você tem que apertar. Tem algumas micro-retíficas que elas são bem mais rápidas. Tipo, tem um engate rápido na ponta. Essa daqui, ela não tem esse engate rápido. Mas, também, não é coisa de outro mundo. E agora, pessoal, eu vou pegar algumas coisas por aqui. Sucato, lata velha, madeira. E a gente vai furar, fazer alguns cortes. Vamos testar um pouco essa micro-retífica. Pra vocês verem ela na prática. Já volto. E antes de começar a retaliação, lembre-se de colocar o óculos. Não tem como usar micro-retífica sem óculos. É sério. É muita poeira. Muita coisa voando. Então, sempre use o óculos. Para começar, eu peguei essa madeira aqui de caixote de feira. Não é uma madeira muito dura de cortar. Vamos tentar aqui fazer um corte nela. Eu vou fazer uma marca nela. Uma coisa que eu acho que eu não disse. É que a micro-retífica, ela é bem precisa. Ela é muito precisa. Isso é muito bom. Pessoal, a micro-retífica, ela tem as velocidades dela. Fica aqui atrás, você pode escolher. E essa peça aqui, que é o disco de corte, ela não lida muito bem com velocidade. Porque ela acaba esquentando. E quando ela esquenta, ela quebra. Então, quando for usar ela, sempre deixe na velocidade mínima. Esse disco de corte, ele funciona melhor com metais. Ele não é muito bom para madeira. Mas ele acaba cortando madeira sim. Mas vamos tentar cortar aqui do outro lado, na velocidade alta. Vocês vão ver que a peça, ela vai quebrar. Não tem jeito. E aí está. A peça, ela já criou um dente ali. Ela quebrou. Quando ela esquenta, ela quebra. Mas depois você vai usando ela, ela acaba gastando e fica sem esse dente aí. Se você já tentou cortar uma dessas placas de fenolite, que é essas placas de circuito eletrônico, você sabe que isso é difícil. Agora vamos tentar cortar com a micro-retífica. Você vai ver que é bem facinho. Agora um pedacinho de arame, que tem uns 3 milímetros. Vamos tentar cortar. Agora pessoal, eu vou pegar plástico. Vou pegar um pedaço de cano e vamos cortar ele. Agora eu troquei a peça da micro-retífica, que eu coloquei em uma broca. E vamos fazer alguns furos. E vamos fazer alguns furos. Então deu para entender, né pessoal? Ela é perfeita para fazer pequenos furos. Agora se você quer furar uma madeira grossa, furar concreto. Bom, esse serviço é para uma furadeira. Mas a micro-retífica, ela é mais precisa que uma furadeira. Então, se você precisa fazer pequenos furos com precisão, a micro-retífica é uma boa ferramenta para você. E para não dizerem que eu não tentei, vamos furar essa tábua. Essa micro-retífica eu já tenho, ela faz quase um ano. Eu confesso que antes de comprar, eu fiquei na dúvida. Será que eu compro? Será que eu não compro? Pesquisei bastante, acabei comprando. E agora, quase um ano depois, qual a minha opinião sobre micro-retíficas em geral? Em especial essa também, né? Então, vamos lá. A que eu comprei é dessa marca aqui. E o modelo dela é RT18-BR. Isso daqui não é nenhuma propaganda. Foi essa que eu comprei. Só isso. E para começar, para que serve a micro-retífica? Como o nome já diz, micro. Ela serve para pequenos trabalhos. Você pode usar uma vez ou outra para alguma coisa maior. Por exemplo, cortar uma chapa de ferro de uns 4, 5 milímetros. Ela vai conseguir cortar. Mas, ela não foi feita para esse serviço. Isso daí já é um serviço mais pesado. Se você comprou ela só para fazer serviços mais pesados, ela não vai durar muito. E antes de comprar uma micro-retífica, eu peguei os principais modelos do mercado. Pesquisei bastante. Pesquisei na internet opiniões de pessoas que já tinham comprado. E sempre você encontrava alguém falando bem e alguém falando mal. E foi assim com todos os modelos. E eu meio que fiquei confuso. Será que é bom? Será que é ruim? Só que a questão é que a micro-retífica, ela é uma ferramenta muito específica. Vai depender do uso que você vai dar para ela. Para coisas pequenas, ela vai servir perfeitamente. Agora, se você quer usar ela para coisas grandes, ela não vai servir perfeitamente. E para mim, foi bom ou foi vir comprar uma micro-retífica? Para mim, foi bom. O uso que eu dou para ela, serviu perfeitamente para mim. E eu uso para cortar madeira, cortar plástico, pedacinhos de metais. E funciona perfeitamente para mim. As micro-retíficas, elas não costumam ser um equipamento muito forte. Mas, em compensação, ela tem uma rotação absurda. Essa daqui, por exemplo, o RPM dela, chega a 35 mil rotações por minuto. Isso é muita rotação. Uma furadeira comum, por exemplo, chega em uns 4 ou 5 mil rotações por minuto. Então, por isso, não tem como você usar uma micro-retífica sem usar um óculos de proteção. É sério, vai por mim. Não tem como. E qual micro-retífica comprar? Bom, eu não posso te dizer qual você deve comprar. Acho que é mais fácil dizer qual você não deve comprar, mas vamos lá. O que acontece, pessoal? Geralmente, você vai comprar uma micro-retífica. E tem aquela micro-retífica lá que custa 100 reais. E ela vem com 150 acessórios. E aí, tem aquela marca mais conhecida aqui no Brasil. E ela tem 20 acessórios. E aí, você fica tentado a comprar a micro-retífica de 100 reais pela quantidade de acessórios. Não. Não caia nessa de quantidade de acessórios. Esses acessórioszinhos dela aí, que vai na ponta, eles se desgastam igual sabão. Ela vai... quebra por nada. Depende da qualidade deles também. Mas não caia nessa. Eles tentam de ganhar pela quantidade de acessórios. Compre a micro-retífica mais conhecida lá, que tem menos acessórios. E depois você compra os acessórios à parte. Eu me lembro que, alguns anos atrás, o meu pai comprou uma micro-retífica dessas de 100 reais. E ela não durou nem 3 meses. E a micro-retífica quebrou. E os acessórios ficaram jogados por aí, até ir pro lixo. E essa daqui, eu comprei uma marca mais conhecida. E já tá durando um ano. Ah, outra coisa. Ela não funciona muito bem com poeira. Então, sempre deixa ela bem limpinha. E se você for usar pra alguma coisa que gere muita poeira... Geralmente, você usando a micro-retífica já é uma coisa que gera muita poeira. Mas, sei lá, você vai cortar gesso. Não adianta. Vai gerar muita poeira. E a micro-retífica, ela não funciona muito bem com poeira. É isso. Eu tinha até separado mais algumas outras coisas para cortar, furar e lixar, etc. Bom, mas eu acho que já deu pra entender. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E que ele possa ter esclarecido alguma coisa para você. Se você tem alguma dúvida se deve ou não comprar uma micro-retífica. Bom, acho que esse vídeo é o que eu queria ter visto quando eu fui comprar uma micro-retífica. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei. Se você não conhecia o canal, dá uma entrada aí no canal Tubernauta. Assiste alguns vídeos. Se você gostar, se inscreve. Por que não? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.